A gente já fez agora no Pascal, vamos fazer agora isso aqui lá no Java, tá ok? Bom, vamos lá para o Java então, tá aqui, tá? Então eu vou aproveitar esse código aqui, dá um Ctrl C aqui, tá? E vou criar um novo, então já vou salvar esse daqui com o nome de... Como é que é o nome desse aqui ainda? Eu já esqueci. Ah, é AutoMove, então já vamos botar aqui AutoMove, porque quando vocês forem ter esse código fonte com vocês, aí você já sabe como é o mesmo nome para todos, vai ficar mais fácil, tá ok? Então vamos simplesmente apagar isso daqui aqui. E agora, só vou aproveitar e vou copiar então, este código aqui, que dá um Ctrl C, para que vocês possam ter então... E aqui vamos botar ele aqui de novo. Muito bem, tá aqui o meu título, tá certo? Então como é que a gente vai fazer? Mesma coisa que a gente fez aqui, declaração das variáveis, deixa eu dar um Ctrl C, a diferença que aqui, tu coloca aqui no corpo, né? Então deixa eu vir aqui, deixa eu apagar isso daqui. Dar um Ctrl V, não precisa ter o meu var aqui, mas eu vou colocar então aqui o float aqui na frente, identificando que é o tipo float. Tá pronto. Tá? Criei as minhas variáveis aqui agora. Vou atribuir então ao meu custo de fábrica, a mesma coisa que a gente fez aqui. Tá? Vamos fazer aqui o meu custo de fábrica deste automóvel. Vamos aqui no C, diferentemente do Pascal, então você sabe que é só igual. A gente vai colocar então aqui 40 mil reais. Coloquei o custo de fábrica. Percentual do... Até a gente pode vir aqui no próprio... no próprio algoritmo e levar isso aqui pra lá. Vamos dar aqui então um Ctrl V aqui. Na verdade é a mesma coisa. Certo? Por mais que eu tenha feito lá no algoritmo, lá no português estruturado, mas é a mesma coisa. Se eu toco esse símbolo aqui, igual, tá? É a mesma coisa. Tá? Muito bem. Agora o que eu fiz? Agora, simplesmente, eu preciso mostrar esses valores. Então, printf, tá ok? Como é que eu faço pra eu mostrar eles? Então, eu coloco aqui o custo de fábrica é igual a... Tem que ser o f aqui, né, pessoal? Porque ele é um doble. Então, a gente coloca custo de fábrica. Tá? Mesma coisa, eu faço agora pra este, pra este, pra este. Então, custo de fábrica, o percentual do revendedor. De revendedor. Certo? Então, colocamos aqui percentual do revendedor. Vejam que é a mesma coisa. Não muda nada. Os impostos. Os impostos. Então, a gente vai colocar aqui, simplesmente, os impostos. E, por último, o preço final. que, então, é o meu preço final. Vamos mudar aqui. Preço final. Beleza. Então, vamos agora compilar isso daqui. Compilando, 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 compilando. Ó, nenhum erro. Beleza. Vamos rodar isso aqui. Ó, aqui, ó. Custo de fábrica, 40. Percentual do revendedor, 10 mil. Os impostos, 18. Preço final, 68 mil. O fim, perfeitamente. Ou seja, já está funcionando isso aqui perfeitamente. Claro que, tu ainda pode vir aqui e dar aquela ajeitadinha, né? Que eu já expliquei antes pra vocês. Pra ficar uma coisa bem bacana, bem padronizadinha. Certo? Isso aqui é legal vocês, vocês começarem a ajeitar nos seus programas. Ok? Aqui, ó. Tá? Agora, se tu compilar, e rodar isso aqui, vejam que ele já ficou alinhadinha perfeitamente. Tá ok? Beleza? Tá? Agora, o que a gente vai fazer, então, é, em vez de a gente ter este custo aqui, a gente vai perguntar. Tá ok? Então, printf. Certo? Então, a gente vai colocar aqui, então, entre com o custo de fábrica. Tá? Beleza? Agora a gente vai usar o scanf, né? Com aquele sinal lá que vocês já conhecem, do tipo float. Tá certo? E comercial, então, para a minha variável, custo de fábrica. Tá certo? Muito bem. Agora, vamos rodar, vamos compilar isso aqui. Compilou? Vamos rodar. Custo de fábrica? 10 mil. Então, olha aqui, ó. 17 mil. Perfeito. Tá? Vamos rodar de novo. Custo de fábrica? 20 mil. Aqui, ó. 34 mil. Perfeito. Ou seja, pessoal, isso aqui está funcionando aqui uma maravilha. Tá ok? Então, já resolvemos em Pascal e acabamos de resolver na linguagem C. Beleza? Então, agora a gente vai resolver em Java. Um abraço. Até mais. Tchau.